Olá, amores! Tudo bom com vocês, minhas lindas e lindos? Que Deus abençoe que vocês estejam tudo bem, que a felicidade habita no lar e na vida de vocês. E não deixe de dar seu joinha e inscrever no meu canal. Eu vou ficar muito grata com vocês. Uai! Hoje eu vou fazer um biscoito recheado. E eu vou usar... Uma caixa grande de maisena. Uma lata de leite condensado. Três colheres de sopa de margarina. Dois ovos inteiros. Uma colher de sopa rasa de fermento. E uma chávena de farinha de trigo. E se você quiser rechear com ameixa, você recheia. Eu vou rechear com essa goiabada que está aqui. Bora, bora lá pro processo. Agora, vou bater os ovos, a margarina e o leite condensado aqui no liquidificador. Por três minutos. Batido. Farinha de trigo. Dissolta toda ela aí. Dissolvida a farinha de trigo no creme. Agora vai colocando maisena. Pode colocar a metade junto com o fermento. Fermento. E agora, mão na massa. Ficou mole. Mais maizena. Mais maizena. Agora, vou colocando maizena até o ponto. Quando a massa estiver prontinha no ponto de enrolar, eu volto. Olha só, está pronta a massa. Toda desgrudada da mão. E eu não usei a maizena todas, tá, amores? Vocês vão colocando aos poucos. Vão mexendo até dar o ponto de enrolar. Tá vendo? Minha massa está linda. Agora, vou fazer as bolinhas. Os biscoitinhos. Enrole. E corte igual o nhoque. E aqui, vocês fazem isso. Essa daqui, de bolinha, enroladinha. E aqui, vocês fazem isso. Amores, está aí os biscoitos prontinhos. Uma delícia, amores. Vale a pena fazer. Beijo. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha. Eles quebram. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.